Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui hoje em Apocalipse, no capítulo 3. Acompanhe essa leitura comigo. E ao anjo da igreja que está em sardo, escreve, Isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, e eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e estás morto. Seja vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disto. Então, precisamos estarmos apercebidos diante de Deus. Nós precisamos estarmos apercebidos na obra de Deus, para que nós possamos andarmos vestidos de branco diante do Senhor. Porque existem pessoas dentro da igreja que, aos olhos de Deus, elas já estão mortas, mortas na fé, mortas espiritualmente. A igreja de Sardos estava assim. Existiam pessoas que já estavam mortas, já não tinham mais solução, já não tinham mais perspectiva de vida, Elas não tinham mais perspectiva de fé, já estavam mortas nos seus erros, nos seus pecados. Mas aí Deus pede para que o povo que ainda estava vivo, lembrasse das pessoas que já estavam mortas. Lembra-te dos que estão mortos, ou dos que estão para morrer. Olha as atitudes delas, olha as ações dessas pessoas, São pessoas que não contribuem para o reino, são pessoas que não contribuem para a obra de Deus, são pessoas parasitas, são pessoas que estão ali para atrapalhar, elas não ajudam e só atrapalham. Todo projeto que é estabelecido dentro da igreja, elas são do contra. Elas, não, não está legal assim, não está legal, porque não faz assim, daquele jeito. Deus estava chamando a atenção das pessoas que ainda estavam vivas, para que não deixassem se contaminar pelas conversas dos mortos espirituais. Não se contaminar com a ladainha dos mortos espirituais. Então, Deus estava orientando-os. Estavam ali falando com eles, olha, não se contaminem com eles. Não suje as suas vestes com eles. Mantém-se limpo, mantém-se firme na fé, para que vocês também não morram. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora. Então, temos que estarmos apercebidos e vigilantes, porque se nós não vigiarmos, nós poderemos sermos contaminados com pessoas que estão desanimados na fé, porque pessoas que estão desanimadas, elas só veem o mal na obra. Presta bastante atenção em muita gente. Elas só conseguem ver o mal. Ah, o pastor, você viu o que ele fez? Ele não era para ter feito assim. A irmã do circo de oração não era para ter feito assim. Fulano não era para ter feito assim. Olha só, ele não faz direito. Ele pregou muito mal, mas que mensagem ruim esse irmão prega. É como muita gente talvez vê meus vídeos e fala Nossa, mas esse irmão prega mal demais. Esse irmão faz uns vídeos muito ruins. Então, são pessoas que não levantam a sua fé. São pessoas que não levantam o nosso ego espiritual. Elas estão ali mortas e estão para assassinar outras pessoas. Então, meu amigo, não se deixe contaminar. Não se deixe abater por essas pessoas. Porque na igreja de Sardo já existia gente morta na fé e queriam arrastar mais ainda para a sepultura. Mas aí Deus falou com aquele povo, tome cuidado. Punha em prática o que vocês já têm ouvido para que vocês não contaminem as vossas vestes. Mas também tens em sarca com as pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco porquanto são dignas disto. Então, meu irmão, minha irmã, não se contamine. Não se contamine com as pessoas maldizentes. Não se contamine com as pessoas caluniadoras. Não se contamine com as pessoas fracas. Não se contamine com pessoas que só conseguem ver o mal na obra de Deus. Não se contamine com as pessoas que só andam no caminho errado. Não se contamine com pessoas que vão te levar às trevas. Fique na obra de Deus. Mantém-se firme e você vai andar de branco com o Senhor Jesus. Mantenha as tuas vestes limpas. Mantenha as tuas vestes sem mancha diante de Deus. E aí você vai andar com o Senhor nas mansões celestiais. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.